MÚSICA 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 Salve galera, beleza? Aqui é o Kael que entrou no meu vídeo e hoje aqui estamos com... Carrolhama Se embora então galera Nunca trouxe uma gameplay de Rocket League desde quando Eu vim aqui pro Play 4, beleza? Lá no Xbox, tinha muitas gameplays E se você quiser me ajudar Bastante aí, me apoia no Lógico de itens do Fortnite ou do Rocket League Ajuda bastante o canal Aí ó, é YouTube que é o meu e-mail tudo junto É 14 dias A cada 14 dias você tem que renovar Beleza? E ajuda bastante o canal Então se embora sem enrolação Hoje vai ser um carro do Rocket League que lhe ama, beleza? No modo dos poderes Então se embora né? Cadê aqui? Modos Extra MÚSICA Aqui ó galera, rixa Quando achou a partida eu volto E galera finalmente achou a partida Se embora o meu time aqui mate o Crazy Se embora galera Brabita a mente, a loucara foi ali Eu tô quase champion nesse modo aqui O louquinho meu Então galera, tô quase champion nesse modo Vamos ver se a gente vira Vagalume Me teletransportou Se eu seguro ruim aí que aqui é safadão rapaz Olha lá ó, vou spawnar lá no céu Olha lá, teammates Pegou espinho Eu confio Olha o gol galera Olha, se liga ó Quase galera, quase Vai teammate Ô louquinho, será que eu pego lá no céu? Não consegue né Moisés Olha o carro olhama galera Bosta Eu tento transportar o cara aqui pra cima Vai, vai neles Eu transportei O cara tenta fazer um pinch Não consegue nem mais esse Não, não, não Tira teammate Não Opa, opa Olha aqui galera Olha a play Ah a bola saiu muito rápido Boa teammate Eu confio Meu Deus Goleiro nato aqui ó Vai Vai Moça galera Boa moleque Soltei o poderzinho ali de correr Galera, lembrando que esse jogo é grátis Então O louco Ah não mano O cara deu um chega pra lá Vai teammate Foi O louco Vocês viram isso galera? Agora ferrou Vou congelar a bola Paz E gelado Congelando a bola Trolei todo mundo Vai Não Filha da mãe O arance mesmo O teammate Embora Meu Deus No Não, 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 não Sai Vou chutar os caras Sai do meio rapaz Vamo lá galera Aí Travaram a bola O teammate chuta Boa Sobrou pra mim Vai Nossa galera Quase deu bom Pô tá bem acirrado essa partida hein É verdade Vai lá Vai pegar a espinha Nossa Ô louco Vai 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 Não não Tira a bola dele Ó vou dar um chutão galera ó Pera aí tudo frio calculista aqui Pera aí ainda não Frio calculista Pera aí Segura um pouquinho o poder Agora vai 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 Nossa galera na travessão O teammate só finaliza É foi passe pelo menos Olha o golzito dele Pimba Gravito O teammate Tô aqui no gol Um granolinha O cara errou O teammate foi Será que Nossa vai fazer a play é demais Se bem que nem fui Meu Deus Ferrou muito Meu Deus os poderes que os caras Eu tô sem boost manito É vocês Nossa Atiraram na hora exata Chutão Nossa Boost Não vai dar não Olha o boost O cara roubou meu boost Errou muito Glow Eu vou explodir Encosta em mim Vamos Dois Aquele toque na bola Ai eu tô com chutão Foi Nossa o cara defendeu Vagalume Não 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 O cara tá com espinho Sai Aí Meu Deus Agora ferrou Não Não Nossa Soltei o furacão na hora exata Voa moleque Não Agora se liga galera Tevei o modo brabito Vamos lá Foi Olha o kickoff Melhor kickoff do planeta Brabito Foi Cadê o boost mano Os caras roubam o meu boost Pediu o Boost Epic Games 3, 2, 1 Já Nossa Foi um segundinho de atraso se não me engano Vai lá Mas quase Foi Não Não vai dar não maneto Nossa Controle do play 4 muito diferente do xbox Tipo pra jogar esse jogo Pra jogar gta eu achei bem melhor Eu tô com espinho Nossa vagabundo Tô com espinho Vai Vai galera Vai galera Vai galera quem confia Soltou bosta Foi quase Olha o redirect O louquinho meu O gol Nice teammate Simbora galera Será que eu pego o champion nesse vídeo? Não sei Logo o laço Foi ali Puxou Brabito meu irmão E galera Carro lhama Granola Então galera Quando eu achar outra partida eu já volto Ali ó Quase Quase o pano pra champion Vamos lá Finalmente achou a partida Nossa demorou um pouquinho hein Vai lá Esse mapa galera olha o jeito que é Só se liga Minha vó de bike Minha vó de bike Meu Deus Ah mano tem ultimate FK Não voltou Olha o chutão Olha lá Sobrou no meio Não tem ninguém O louquinho meu Não sei se eu ganhar três partidas seguidas Eu acho que eu ocupo a champion galera Nossa quase deu ruim Ainda bem que eu consegui né Moisés Galera vou fazer a estrategia ó Se liga Não Ah nem ferrando galera Eu não entendi o que aconteceu ali Mas Quem tá assistindo aqui Até aqui o vídeo Comenta Rocket Lang Comenta Rocket Lang Quem tá assistindo até aqui Vai sobrando meia Não vai dar não 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 Vai let me O louco O cara me chutou Eu tô com esse poder aqui ó Volta aqui bola Não Volta aqui Volta aqui Não Os cara tá atirando Congelei Aí teammate foi gol O cara vai dar um chutão ali Aí joguei com isso aí galera Não sobrou pra mim Não Muito forte Bosta mano Um segundo se O poder ficasse no cara Aí foi minha culpa hein Aí ferrou galera Mas eu vou no kick off Melhor kick off do planeta Olha lá Vem embora Olha lá ó Uiii Nossa teammate não veio hein Teammate Sua Ixi ferrou mano Vem que passou O louco Calculado Aí foi calculado Cagado Vai lá teammate Tamo perdendo já mano Sabe que eu queria pegar champion manito Antigamente Antigamente esse mapa tinha até na ranqueada Olha os cara sujo Olha eu tô com o Nossa também que eu não usei meu poder Não Filha da mãe Vai teammate Finaliza Não O que que o teammate fez Boa teammate Vamos lá que a gente tá online ainda É o golzinho do teammate Very nice Vamos lá tem que atacar hein Tem que fazer pressão que eles vão ficar se recuando Nossa galera quase Vai lá teammate Não sei qual poder que vai vir Sabe aí rapaz Nossa nem chutou o cara Boa teammate Chegamos neles galera O cara tá carregando nós ali ó Fez dois gols Vem embora Olha lá Caraca Bravo Carro do Brian ali ó Eu tinha lá no xbox mano aquele carro ali mas as DLC não vem pra cá Meu Deus Errou Ficou sem boost Sai Tirei Meu Deus Nossa Eu vou esperar um pouquinho ó Vou ser frio e calculista Não 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 Sai Meu Deus quase que deu Ruim ainda Ó o cara pegou espinho de novo Boa teammate Três dois um Três dois um Ae Vem o boost Que games demora demais pra lançar o boost Nossa Quase que eu atrapalhei o gol do cara ainda Não O cara me chutou a safa Jones Eu soltei eu fiz isso aí correndo Boa teammate Boa Eu tô sendo muito carregado nessa partida galera Olha lá galera o gol do teammate Hum Se a gente ganhar Daí é só mais uma pra pegar champion se não me engano Se eu não me engano hein Minha body bike Tô com o espinho Vamos ver se dá pra sair da parede aqui ó Meu Deus Opa Olha o passe pelo menos Que os cara tirou de mim Aqui dá pra ganhar vamos só segurar Bueno Não Ah ninguém buscou GG GG galera Meu Deus Acabou quando termina Só que eu tirei Simbora Simbora galera Olha o carro do Brian Bonito Vamos ver se eu pego champion agora Acho que é só mais uma partida hein Ó os cara tá quase champion Sinal hein O cara já tá champion quer dizer Vamos lá vamos lá Nossa galera finalmente achou o partido demorou hein Vamos lá galera esse mapa é mó bonito ó Vem embora Ih Ferrou Ó o DJ lá tem um DJ lá ó Hummm DJ coelho sei lá o que que é aquilo ali Vamos ver se é um coelho Acho que é um coelho Vamos lá galera se eu ganhar Eu vivo champion se não me engano Vai teammate Meu Deus Vai dar bosta O cara tá com chutão Ainda bem que ele errou Não O cara me chutou Ainda bem que tinha outro teammate hein Tá com poder de chutão Tomara que seja na bola Nice teammate Nem precisou Mas eu acho que era na bola Vem embora galera Espero que pegue o champion mano Opa Olha o olezito Olha o passe Foi Quase Mais um passe Mais um passe Mais um passe Meu Deus do céu Beric ferrou Foi o passe pro outro time Olha o gol Sai dai Sai dai bola Bueno Eu teammate isso ai Ah não Dá um chutão no cara Sai dai Quem ta no gol Sai dai rapaz Pegar um boost aqui Não Olha o passe Não Não consegui dar passe mano Que isso Ai boa 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 teammate Sua Nossa Quase Ih ferrou Não O louco O que Vocês viram isso galera Olha o furacão Segura o ruim Todo mundo vai voar Ih o cara não voou Aqui Quase foi gol Brabito Olha aqui o voo Uh Não Me transportaram Olha o passe galera O passe eu dou pelo menos Nossa o cara roubou meu boost Ferrou Olha o gol Opa Aqui Esse foi pesado Olha que chutão galera Olha lá A bola sobrou ali pra mim O cara deu o passe Ótimo passe teammate Olha lá Uou Cento e treze quilômetros O cara ta de Ford sei lá Carro novo que ta na loja Galera quem for comprar Já sabe Apoia na loja de itens Ajuda bastante Se você joga fortnite também Apoia lá Que ajuda Eeeet Nossa Fui burro Um minuto Vamos ver se eu viro o champ Então galera vamos ver se eu viro o champ Deu ruim ali Meu Deus do céu Berg Só que falta ainda dos cara virar Mas vamos Pra erradar aqui Pesadamente Meu Deus Atmate Tô sem movimentação O cara Tava lá atrás Não Nossa galera Não contou save pra mim Ferrou muito Sai Não Meu Deus do céu Berg Sai daí Não Quase galera Meu Deus do céu Sai daí Vai ser gol não Não me disse que vai ser gol Quero pegar champion Não Sai daí Não Não Nem ferrando mano O cara fez gol no finalzinho Que sorte Rocket League Deu espinho pro cara Bem na hora exata Só faltou a gente perder aqui também Sai daí, bola Nossa, esse é gol ainda Vai lá, teammate Ah, nem ferrando, teammate tá trolando Já avisei que vai dar merda isso Vai, bola Não Quase Sai daí Não, 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 não Não Ah, não, mano Deu ruim, galera Perdemos Nós quase peguei champion, galera Mas a próxima vez que eu trazer esse modo Eu acho que ele vai ser champion, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo Muito obrigado aí O carro lhe ama o bravo, beleza? Se você curtiu o vídeo Já deixa aquele like Que viagem E me apoia na loja de itens Kelvin Youtube KelvinML Tudo junto, beleza? É nóis Kelvin Brabito falando Falou É nóis Brabito